Olá, esse é o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando aqui sobre depressão e ansiedade com a psicóloga Andréa Leitão e o filósofo Douglas Elias Ferreira. Muito obrigado por ser de vocês. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho dessa questão da vida social, como isso cria condições para que as pessoas até adoeçam. Mas existe um lado que é muito sério também, André, que é a depressão, o lado clínico. As pessoas às vezes apresentam a doença. Porque existe um senso comum, aquela coisa, o sujeito é muito rico, a vida dele é vazia e aí ele é doente. Ou o sujeito não tem dinheiro e isso também gera nele uma ansiedade, uma depressão. Tem casos que não é só, você não consegue classificar dessa forma. Ou é a falta de dinheiro, ou é muito dinheiro. Tem casos que a pessoa precisa tomar alguma medicação, tem alguma... Queria que você faça um pouquinho dessa banalização também do termo depressão. Sim, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que depressão é uma doença. Uma doença letal, que pode levar à morte. É uma doença que pode incapacitar o sujeito profissionalmente. Dentre os motivos de afastamento em questões de saúde, as cinco primeiras são de doenças mentais. Uma destas é a depressão. A Organização Mundial de Saúde diz que ela é a primeira ou a segunda que mais grave, que mais prejudica a vida de uma pessoa. Bom, não dá para banalizar então essa doença, porque é uma doença, e é uma doença da esfera mental, do psiquismo da pessoa. E o tratamento, como que se faz o tratamento? Como a doença é multifatorial, são múltiplas causas, tanto do biológico como a questão do psiquismo e da questão social, o tratamento também é. Geralmente é conduzido por uma equipe multidisciplinar. Então é importante. Por exemplo, eu quando recebo um paciente com indícios de depressão, eu vou avaliar a depressão dele. Porque pode ser uma depressão leve, pode ser moderada, ou pode ser uma depressão grave. Também pode ser uma depressão grave com sintomas psicóticos. Então a pessoa vai alucinar, vai ouvir coisas, vai ver coisas, vai acreditar que tem ETs correndo atrás, enfim, são os delírios. Então fazer essa avaliação é super importante para saber o encaminhamento dessa depressão e qual é o curso, qual é o prognóstico dessa doença. Bom, e aí encaminhar? Geralmente eu encaminho para a psiquiatria, para um profissional da psiquiatria, porque a psicologia não vai medicar. O tratamento é a organização do pensamento e da emoção, que o remédio não faz isso. Mas o remédio é necessário. Em alguns casos você tem que ter essa intervenção. Tem que ter, porque você não tem nem acesso terapêutico, você não tem acesso à pessoa. Você tem que tirar o paciente de um determinado nível que ele está, com a doença, que ele não consegue nem reagir ao tratamento psicológico. É como se a gente fosse equilibrar a química cerebral, que é necessário, está desregulado. E aí você fazendo isso, a terapia funciona de uma forma melhor. E uma outra questão é a associação com a família. Ela está muito relacionada também ao ambiente, a como ela tem rede de apoio, se tiver ideias suicidas. E um detalhe, não banalize, porque no senso comum eu ouço muito no dia a dia, é, não, o que é suicidar? Não fala, faz. Não, a maioria das pessoas, em torno de 70% a 80% das pessoas que vão para uma emergência, para uma tentativa de suicídio, elas já tinham comunicado à família, alguém próximo. Então, o fato de comunicar precisa ser avaliado, né? Mas se é uma pessoa com um quadro de depressão e tem ideações suicidas, então, já planejou, tem um método para fazer. O método dela é letal, é eficiente, é eficaz o método que ela tem. Ela tem uma característica de impulsividade, pessoa que faz antes de pensar. e não tem uma supervisão de uma outra pessoa, ela está num risco muito acentuado de suicídio. Uma das coisas fundamentais é acionar a rede de apoio dela, familiares próximos, colegas de trabalho, até que o medicamento e a terapia façam efeito para reduzir os sintomas que essa pessoa apresente é importante. Mas, enfim, não dá para ser banalizada a depressão em qualquer estágio, né? Mesmo que seja leve, por exemplo. Douglas, uma sociedade que é tão competitiva, uma sociedade moderna, né? Que a gente fala tanto em ser produtivo. Uma pessoa, muitas vezes, que está vivenciando um episódio como esse, que a Andréia falou, pode ser considerada produtiva? Quais são as consequências aí na vida social? O rótulo logo de cara é o estigma. Essa pessoa que você não pode atribuir muito, ou poder, ou esperar muito dela, porque é limitada. No pior momento, talvez, que o gestor precisar dela, talvez ela pode dar uma espanada e não aceitar aquela situação. Por eu trabalhar muito como jovens, nas escolas, a gente ter o nosso espaço, café filosófico, encerramos um esses dias aí, falamos sobre Foucault, a ideia de vigiar e punir. Uma das ideias que foi levantada, assim, por ser adolescente, eles vão estar ligados com os principais artistas, correm atrás, vão atrás dos artistas aí, e dos filmes. E, normalmente, eu costumo fazer uma brincadeira assim, no filme Harry Potter. Harry Potter é fantástico, porque ele tinha tudo para ser um menino problemático. Se analisar a história dele, os pais foram assassinados. Morava com os tios que não gostavam dele. E, literalmente, ele morava debaixo da escada. Talvez os nossos adolescentes precisem de pessoas como o professor, o Dálvador. O professor que o aluno olhe, se espela e veja ele como mestre e fala, nossa, dá para ser diferente. Por mais que eu tenha problema em casa, que eu não tenha amigos, que talvez a ansiedade, até a depressão, é gerada na própria escola. Porque o moleque é baixinho. E aí, baixinho? Se fosse assim, eu também não tinha esse problema na escola. Baixinho, é. Ou a questão dessa, esse faz parte do meu grupo. Em determinadas escolas, você vai ter segmentos, né? Olha, esse grupo é o grupo dos emos. Esse grupo é o grupo do pessoal que gosta de pagode, sertanejo. Então, essa exclusão vai fazer com que ele seja, receba o estigma. Recebendo o estigma, na sociologia, ele vai dizer o seguinte, está marcado, uma vez marcado, para você tirar isso, complicou. Se for a parte biológica, se a pessoa tem uma marca, um estigma, você vai lá, faz uma cirurgia plástica, tirou. Agora, quando a pessoa recebe isso, socialmente, né? Olha, já passou, já teve, não aguentou, talvez até perda de um ente querido, não é? Quando falam do problema do câncer, poxa, imagina a ansiedade da família no tratamento, estar junto, fazer esse acompanhamento todo, né? De repente, a pessoa se vê sozinha. E aí, fácil gerar até a depressão da família, porque perdeu alguém muito querido, não é? E aí, como que é feito isso? Na verdade, eu acredito muito nessa questão desses relacionamentos. O colega citou a questão da família, né? Talvez eu sofra ainda, né? Sou ansioso, porque eu defendo alguns conceitos. Eu sou da seguinte opinião, família não passa por crises. Eu não acredito nisso. Racionalmente, eu acredito que o conceito família está em crise. Quando você fala em família, nós entendemos o modelo antigo ainda, o quadradinho perfeito, né? Pai, mãe, filhos, meu cachorro, meu gato, não. A família mudou de tal forma que hoje talvez é a avó que está tomando conta da criança, né? O pai... Tem que incorporar essas novas configurações, pra gente poder também entender o sistema que nós estamos vivendo. Então, quando essa criança recebe toda essa influência desse modelo novo, talvez ela não estava preparada, né? E aí nós vamos ter os problemas. Como enfrentar isso hoje na nossa sociedade, mas em menor escala, no ambiente dessa criança, né? Vamos falar dos adolescentes aí. Talvez você não está preparado para receber isso, né? E aí sim. Aí vai gerar, literalmente, o bullying, que aí essa criança vai estar sofrendo depois com... Foi em Campinas, se não me engano, me recorda agora, né? Vai um alerta aqui, né? Com um pedido, né? Nessa sociedade instantânea dos meios de comunicação, Facebook, Instagram, cuidado, cuidado que você solta, porque parece momentâneo, mas não é. Caiu na rede, virou eterno aquele negócio ali. Não tem mais como controlar, né? Então, a garota, se não me engano, foi em Campinas, ela postou, ela mandou uma fotozinha dela para o namorado. Ela mandou sem roupa, né? A partir do momento que o relacionamento acabou, o que aconteceu? Esse namorado bombou essa foto para todo mundo, a menina não aguentou a pressão, e aí ela cometeu o suicídio. Ou seja, você não pensa no momento, dá para a gente falar de um pensador, mas é da linha dos estoicos que ele fala da autarquia. Ou seja, você pensa que você tem o governo da sua própria vida, mas você não tem, porque a sociedade fica te colocando coisas que você tem que cumprir. E se você não cumpre isso, aí você vai ter problema, porque você é o rebelde, é o marginal, não é? Então, assim, a nossa juventude já está sendo cobrada de atual forma e tem que ser cobrada porque ela está vivenciando esse nosso momento. Ela tem direitos, se ela tem direitos, ela tem que ter deveres também. Mas coisa de adolescente é do adolescente, de adulto é de adulto, então, cada um na sua configuração, aí nós vamos ter uma sociedade igualitária e justa. Caso contrário, quem está pagando o pato dos nossos problemas é a nossa juventude. Professor, nós estamos preparados para lidar com todas essas mudanças, essas reconfigurações, perspectivas, modelos, a sociedade consegue lidar com isso de forma a gerar menos pessoas com possibilidade de vir a ter depressão, até que ponto nós, qual que é o nosso papel nesse enfrentamento? É uma ótima pergunta sua, porque eu não sou fatalista, na verdade, eu sou muito otimista e eu acho que são coisas muito simples que resolvem coisas complexas. Tem um comercial que foi muito feliz que ele canta uma vinheta, ou que faz você feliz. E coisas simples, abraçar uma árvore, andar descalço, correr, soltar a pipa, eu acho que se você possibilitar que uma criança, um adolescente, um adulto, seja feliz, se descubra na simplicidade, eu acho que a gente evita muitos quadros, não só de depressão, mas outros em saúde mental. E é importante também a gente prover espaços de escuta, porque o que um terapeuta faz? Escuta, ele ouve, ele olha para você, ele percebe a sua existência, você está ali e você é percebido por ele. Então, acho que a gente precisa também melhorar essa escuta. A gente fala, oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Se uma pessoa falar para você, não, não está tudo bem. Você muda de assunto, erraram a pessoa, mas por quê? Me conta, o que está acontecendo? a gente precisa voltar a buscar em nós mesmos a humanidade. O que nos faz humanos? O que nos faz humanos? É o racional? O que é ser humano? E aí o professor, que é filósofo, pode discutir sobre essa temática, mas, assim, é possível darmos conta? Sim, se nos possibilitarmos sermos meramente humanos. E ser humano é sentir as dores, sentir alegrias, sentir revolta, angústia, sentir de tudo um pouco e poder expressar isso, porque expressando isso, eu dou uma vazão segura, ao contrário do que a gente vai embargando, vai retendo, vai repressando, porque eu não posso falar, não posso falar que eu estou triste, não posso, não tenho nem tempo, tenho tempo para tudo, às vezes eu não tenho tempo nem para almoçar, poxa, mas eu vou falar do meu sentimento, bobeira, sentimento é bobeira, o negócio é, vamos lá, vamos para o racional, vamos trabalhar, vamos ser objetivos, vamos focar, meta, 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 e essa visão também tem sido passada para as crianças, e por isso até que tem gerado esses quadros aí, muito precoce. Bom, você está assistindo ao segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje estamos falando sobre ansiedade e depressão com a psicóloga Andréa Leão e o filósofo Douglas Ferreira, vamos para um breve intervalo e voltamos já com o terceiro bloco.